Oi gente, estou ao vivo aqui na nossa live, como eu tinha divulgado para vocês, hoje eu vou tirar algumas dúvidas que a gente recebeu sobre a oportunidade da ampliação de atuação utilizando o nosso programa de educação emocional positiva. Então, gente, feriadão, 15 de novembro, Proclamação da República, estamos como? Estamos assistindo Titi Amíria, falando, beijo, oi lindona, adoro os lindonas. A gente recebeu algumas dúvidas a respeito de como o programa Educação Emocional Positiva pode ampliar, feriado só que não, profissional liberal, né gente? É o que eu sempre falo, gente, a gente que é profissional liberal não tem essa não. Então, a gente recebeu algumas dúvidas, tá? A respeito do programa Educação Emocional Positiva como forma de ampliação, então eu falei assim, a função de atuação dos profissionais utilizando o nosso programa Educação Emocional Positiva, tá? Essa live fica aqui no Instagram, também estudando para as provas, isso mesmo, a gente não tem essa. Essa live, ela fica gravada no Instagram 24 horas, mas no Facebook, né? Na nossa página do Facebook, na nossa fanpage, ela fica gravada, é, fica gravada, de forma permanente, tá bom? É, pra quem ainda não me conhece, pra quem me conhece, né, me segue aqui, eu continuo sendo a Miriam, mas pra quem ainda não me conhece, eu sou a Miriam Rodrigues, eu sou psicóloga, eu sou especialista em psicologia clínica e medicina comportamental, eu sou, pela Unifesp, eu sou a idealizadora do programa Educação Emocional Positiva, sou autora e coautora de mais de 20 livros nas temáticas de psicologia positiva, educação emocional e terapia cognitiva, né? Então, sou psicóloga há 18 anos, né? Psicóloga, atendo no consultório há 18 anos, sou professora também de pós-graduação, supervisora clínica. Então, eu já tenho uma historiezinha aí com a psicologia, tem alguns anos aí de experiências, né? E sempre estou aprendendo também, né? Então, vamos lá. Uma das dúvidas, né, que a gente recebeu, eu coloquei tudo aqui, ó, nesse papel, a gente agrupou as dúvidas que a gente recebeu pelo direct, né? Então, uma das dúvidas foi do tipo, ah, Miriam, por que que você fala em programa Educação Emocional Positiva? Então, o que eu quero deixar claro pra vocês, né? A Educação Emocional Positiva é realmente um programa, né? É uma metodologia, é uma marca registrada para o profissional que quer trabalhar com as competências socioemocionais e as habilidades sociais e também a trabalhar com as habilidades para o bem-estar, tenha um programa estruturado, sistematizado e se sinta seguro para trabalhar. Então, a Educação Emocional Positiva é um programa, é uma marca, tanto que a gente só vende os nossos materiais, né? A gente só tem acesso aos nossos materiais, quem faz o nosso curso? Porque muita gente pergunta, ah, Miriam, mas Educação Emocional Positiva, esses cadernos de atividades eu queria, onde eu encontro? É só quem faz os nossos cursos é que se torna um profissional licenciado para utilizar os nossos materiais. São materiais exclusivos, né? Tem toda uma sequência, tem uma lógica, né? Por que que se começa com uma atividade e outra, né? E antes disso, tem o nosso curso de formação. Nesse curso de formação, né? Que é onde o profissional vai aprender todo o embasamento, vai aprender toda a teoria, todo o embasamento, tem o nosso curso de formação. Por quê? Para que ele possa ter recursos, né? Ter instrumentos mesmo para trabalhar as competências socioemocionais e as habilidades para o bem-estar. E utilizando o nosso programa. Então, inicialmente, tem um curso de formação, né? Para o profissional se sentir mesmo seguro, saber por quê. Nossa, por que que é isso? Por que que tem que fazer bolinha de sabão? Não entendi. No curso, no curso, tem toda a fisiologia das emoções, o porquê que nós utilizamos o recurso lúdico para se ensinar uma técnica de autocontrole. E é por isso que eu bato na tecla que só tem acesso aos nossos materiais quem faz o nosso curso mesmo de formação e se torna um profissional licenciado em nosso programa porque se não faz o nosso curso, a pessoa olha lá o caderno de atividades e fala assim, nossa, só isso? E não, e não é só isso. Tem todo um embasamento, né? Por trás de cada atividade que foi pensada e colocada no caderno de atividades. E sem contar que o curso todo eu faço, dou muitas atividades, né? Para que o profissional, ele realmente se sinta seguro, né? Para trabalhar com as competências socioemocionais e as habilidades para o bem-estar, né? Onde ele quer, onde quiser, né? E aí entra a possibilidade, a oportunidade de ampliação da atuação, né? Nós, profissionais, nós profissionais liberais, de profissional liberal ou de profissional liberal? Meus amigos, eles brincam assim comigo, Ai, bom, é você, Miriam, que não tem chefe. Ai, Miriam, é você que não só quer. Eu falo, é, eu não tenho chefe, mas eu não tenho décimo terceiro, não tenho nem décimo segundo. Os pacientes saindo de férias nem querem saber de ir no consultório. Não tenho décimo terceiro, não tenho décimo segundo, não tenho férias, não tenho participação no lucro das empresas. profissional liberal, a gente, aquela metáfora da formiguinha, né? Que junta folhinha durante o ano, né? Pro inverno, eu falo assim, é, 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 é a metáfora ideal pro profissional liberal. A gente tem sempre que pensar em formas, né? De ampliar o nosso campo de atuação. E aí que entra a educação emocional positiva, o programa educação emocional positiva, como uma oportunidade de ampliação, de ampliar o seu campo de atuação, né? Pra que a gente possa criar formas de se atuar. Como? Por meio de oficinas, né? A gente cria oficinas, cria oficinas pra se trabalhar com o material da educação emocional positiva. Então, você oferece oficinas pras pessoas. Então, por exemplo, um, 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 e quem, ah, tá, quem é que pode fazer o nosso curso? Profissionais da área da saúde, educação, serviço social e RH. Por quê? Nós vemos que são profissionais chaves que têm contato com muitas pessoas e eles estão em posições estratégicas, né? de, tipo, convivendo com muitas pessoas. Então, por exemplo, o educador, ele pode fazer o nosso curso e trabalhar no contraturno da escola oferecendo oficinas, tá? De educação emocional positiva. E o que eu sempre falo, né? A nossa, a nossa, o nosso programa, o nome dele é muito bom porque já diz o que se faz, né? No, no nome do programa Educação Emocional Positiva, né? Então, o educador, ele pode trabalhar na escola oferecendo contraturnos ou então pode ter um espaço e oferecer oficinas, o profissional da saúde dentro do consultório, os psicólogos, também pode fazer grupos, né? Pra utilizar dentro do do consultório. Depois vocês vão lá nos meus stories do Instagram e eu postei algumas fotos de algumas facilitadoras que uma é a educadora, ela postou na escola e outra é a psicóloga que ela colocou no grupo que ela fez no consultório dela. Eu acho que quando tem fotos fica mais fácil. Vai lá nos stories, né? Então, nós podemos trabalhar, né? nós podemos trabalhar onde tem pessoas, né? Uma dúvida que as pessoas também me perguntam muito é se é um programa só pra crianças. Não é. Não é só pra crianças. Eu não sei porque que associou-se a imagem de crianças, eu acho que o povo que trabalha com criança divulga mais. eu acho que é isso. Mas não é só pra crianças, né? Nós não temos materiais só pra crianças, nós temos materiais pra todas as faixas etárias. Pra crianças, para adolescentes e para adultos, tá? E para adultos também. E aí, se a gente pensa assim, é uma pergunta mas que já se responde. É importante trabalhar educação emocional? É importante a gente trabalhar com as competências socioemocionais e as habilidades para o bem-estar? não só é importante como é fundamental. Hoje a gente tá muito, a gente tem muito acesso à informação, né? À informação. Mas é necessário a gente aprender classes de comportamentos, classes de ações que me auxiliam na formação, né? Então, pra que eu tenha recursos pra lidar com situações adversas, pra que eu tenha recursos pra interagir em grupo, pra que eu tenha recursos pra resolver problemas, pra manejar as minhas emoções intensas e tudo isso vai formando, vai nos formando. Então, e todas essas classes de comportamento a gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. Então, hoje, educação emocional, né? Competências socioemocionais, elas são fundamentais, são essenciais pra qualquer ambiente onde tem pessoas a gente precisa de educação emocional, né? Simples assim, né? Simples assim, onde tem pessoas, onde tem pessoas, a gente precisa trabalhar a... onde tem pessoas, a gente precisa trabalhar as emoções. Tem um comentário aqui, sair da teoria e partir para a ação, isso é transformador. Exatamente, é o que faz toda a diferença, é o que faz toda a diferença. é que nem aprender a dirigir. Como que eu sou uma boa motorista? Quando eu vou pra ação. Não dá pra eu ser uma boa motorista só lendo livros, só lendo livros de como dirigir. Bem, é essencial, né? Eu vou aprender até mesmo pra eu saber as placas de trânsito, pra eu saber os sinais, né? É essencial. mas o que me faz mesmo uma boa motorista é a prática. Então, o nosso curso, o nosso programa de educação emocional positiva, ele fornece muito embasamento teórico, mas principalmente oferece atividades práticas pra que você possa ir pra prática e possa ampliar o campo de atuação, oferecendo onde tem pessoas, pode ser em empresas, tá? Pode ser em empresas, instituições, tem, ah, por exemplo, achei a coisa mais linda, vou ver se eu acho a foto e posto também nos meus stories, tá? Eu vou, em algum lugar do meu celular está a foto. Uma das nossas facilitadoras, ela criou um grupo de educação emocional positiva, né? Um grupo pra mulheres, só pra mulheres. E foi muito rico, foi muito lindo, né? E aí ela me mandou a foto. Eu vou achar, eu vou achar e vou postar nos stories, tá bom? Então, o que que a gente pode fazer por meio do nosso programa Educação Emocional Positiva? Nós podemos auxiliar pessoas a construírem uma vida com mais bem-estar, com mais saúde emocional. Por quê? Dentro do nosso programa, há atividades de consciência emocional, de regulação emocional, de resolução de problemas, de correção de pensamentos distorcidos, tá? Ao mesmo tempo de aprender habilidades para o bem-estar. Por que que você fala habilidades para o bem-estar, Miriam? Por quê? Um dos pilares da educação emocional positiva, do nosso programa Educação Emocional Positiva, é a psicologia positiva. e a psicologia positiva, ela estuda, né? Quais são os hábitos das pessoas felizes, para que a gente possa aprender. Tipo assim, a felicidade, ser feliz, é um tema que todo mundo quer, interesse de todo mundo, mas o que que nós sabemos sobre a vida feliz? Então, nós já sabemos que existem alguns hábitos que me permitem construir mais bem-estar. Então, essas atividades, esses hábitos, essas ações, você vê também no nosso curso e vê dentro do caderno de atividades de educação emocional positiva. Então, o que que o profissional pode fazer por meio do nosso programa de educação emocional positiva? Pode criar grupos, seja em escolas, empresas, instituições, ou até mesmo no consultório, para se trabalhar as competências socioemocionais e as habilidades para o bem-estar, por meio de todo o conteúdo que viu no nosso curso e também com os cadernos de atividades. Eu sempre brinco, gente, não precisa inventar a roda, a roda já foi inventada, bota para gerar, bota para gerar, menos teoria e mais ação, sabe? Bota a roda para gerar, porque às vezes a pessoa se perde e isso vai drenando energia, se perde, tem que montar alguma coisa, tem que não sei o que, já está montado, já está pronto, é só montar o grupo e vai para a atividade, vai para a atividade, tá? Então, e aí a pessoa ela faz o nosso curso, tá? Ela se torna um profissional licenciado em nosso programa, então ela tem acesso aos nossos materiais, tá? Só as pessoas que fazem o nosso curso tem o nosso, o nosso, o nosso, tem a possibilidade de trabalhar com os nossos materiais exclusivos, desculpa. Ah, outra coisa que é importante eu falar, o nosso curso, né, de formação em educação emocional positiva é um curso de extensão, tá? O certificado sai pela FASURG, que é a Faculdade de Saúde do Rio Grande do Sul, tá? Então, é um curso de extensão, ok? É que às vezes me perguntam sobre certificado, então já, já, não tava aqui, não foi uma dúvida geral, mas eu já tô falando pra que eu lembrei porque algumas pessoas me perguntaram. Quando a pessoa faz, então, o nosso curso, voltando, quando a pessoa faz o nosso curso, ela recebe em casa um kit, o primeiro kit. Então, eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro do kit. Então, o kit vem nessa pastinha, tá? Vem nessa pastinha, a pessoa, ela recebe um conjunto de cinco cartazes, tá? Cinco cartazes conhecendo as emoções, um cartaz de resolução de problemas, um cartaz pra lembrar de utilizar as forças pessoais, forças pessoais é um dos temas centrais em psicologia positiva e eu vejo tanta gente que não faz ideia do que seja. Corrigindo os pensamentos, pensamento martelo é uma analogia que eu ensino no curso pra se trabalhar as distorções cognitivas. Distorções cognitivas são erros de pensamento, tá? e o semáforo, o semáforo, o famoso semáforo que é os passos para o autocontrole. Então, vem esse conjunto, vem um dominó, um conjunto de dominó, um conjunto de dominó de emoções positivas, só emoções positivas, que é outra coisa também que você vai ver no nosso curso e que muitos profissionais não fazem ideia de quantas emoções positivas nós temos, a gente acha que é só alegria e não é só alegria. Existem várias, um conjunto de emoções e sentimentos, pra gente auxiliar a ampliação do vocabulário emocional, tá bom? São três, essa, essa, tá de ponta cabeça. Pra auxiliar na ampliação do vocabulário emocional, ok? Isso recebe dentro do kit. Um medidor de humor, cadernos de atividades pra crianças de 7 a 11 anos. Dá uma olhadinha. Aqui. Então, tem várias atividades, ó, pra criança aprender os passos para o autocontrole, pra conhecer as emoções, conhecer tendência específica a ação de cada emoção, mais emoções, emoções positivas, calendário de boas ações, que são exercícios pautados na psicologia positiva, esse daqui de terapia cognitiva, os pensamentos martelos. Então, é muito rico, vem esse caderno de atividades pra crianças de 7 a 11 anos, vem um caderno de atividades para adolescentes, para adolescentes, para adolescentes, para adolescentes, também passos para autocontrole, atividades, também, ó, mais atividades, tem muitas, muitas atividades para a consciência emocional, né, aonde sente a emoção no corpo, atividades de consciência emocional, tá, e tudo isso, como utilizar o caderno de atividades, isso tudo é visto no curso, tá, eu explico, olha, nessa atividade você vai fazer isso, 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 é isso, tá, então, corrigindo distorções cognitivas, mais distorções cognitivas, forças pessoais, esse caderno de adolescentes, tá, estabelecimento de metas, tá, então, muitas atividades, caderno de atividades para o adolescente, e nós temos o caderno de atividades para adultos, esses são para os adultos, também nós temos várias atividades chamando para reflexão, tá, passos para o autocontrole, conhecendo as emoções, sempre chamando para a consciência emocional, aqui, também atividades de consciência emocional, também, consciência emocional, emoções positivas, distorções cognitivas, então, tem estabelecimento de metas, tem bastante atividades, tem bastante atividades, então, isso, esse kit, isso tudo, aqui, vai dentro desse kit, vai dentro desse kit, e você recebe na sua casa, tá, e aí, somente, o primeiro kit vocês recebem, aí, para vocês fazerem, né, as oficinas com outras pessoas, aí vocês, aí vocês adquirem o quantos kits vocês quiserem, mas é só quem é facilitador licenciado no nosso programa, é que pode adquirir os nossos materiais, tá, para quem quer trabalhar em escola, eu vejo uma grande oportunidade a partir do ano que vem, porque a Base Nacional Comum Curricular orienta que as escolas tenham que trabalhar as competências socioemocionais, né, a partir de 2020, então, nos nossos cadernos de atividades, vocês encontram atividades para se trabalhar quinzenal, em aulas quinzenais, tá, e também para trabalhar a saúde emocional do educador por meio do caderno de atividades para os adultos, de adultos, então, o profissional pode trabalhar tanto com as crianças, as competências socioemocionais, como também, né, e as habilidades para o bem-estar tanto com as crianças, como também para os educadores por meio das atividades de, do adulto, tá bom? E temos uma boa notícia, feriado, feriado, né, Black Week começa as inscrições no dia 18, nós vamos ter uma super promoção de Black Week, né, que as inscrições para o nosso curso abre no dia 18, com super desconto, e é a última turma do ano, depois, só 2020, e sem desconto, já tô, eu já tô cantando a bola, não perde, tá, aproveita, depois não vem, gente, é Black Week, tá bom? Eu vou deixar o link na fanpage, tá, já tá o link, ok, para vocês entrarem num grupo de WhatsApp, tá, para fazer já pré-matrícula, entra num grupo do WhatsApp, e, aqui no Instagram, como na live não dá para linkar o, o, não dá para linkar o link, ficou meio redundante, né, não dá para colocar o link, né, eu vou, depois que acabar essa live, eu vou, eu vou deixar o, o, eu vou fazendo um stories, aqueles assim, arrasta para cima, e aí eu coloco o link, tá bom? Que desse jeito eu sei fazer, que não dá para a live, não dá para colocar link, né, então, gente, vocês conseguiram perceber a oportunidade de ampliação, de atuação com o nosso programa Educação Emocional Positiva? Educação Emocional Positiva é um programa, é uma marca, tá, é uma metodologia, é uma marca registrada, não é uma filosofia, não é do tipo, ai, eu trabalho com Educação Emocional Positiva, não, quem trabalha com Educação Emocional Positiva são só os nossos profissionais licenciados, e que tem acesso ao nosso programa, tá, é, eu sou chamada para falar em muitos congressos, né, em muitos congressos, graças a Deus, por quê? porque o nosso programa realmente tem muita aceitação, tá causando muitas transformações, é lindo de se ver, eu, a gente vê realmente a transformação, a gente vê as crianças aprendendo, a gente vê os adultos aprendendo, sabe, então, é muito bonito, e eu vejo que os profissionais, né, eles me chamam no congresso, que é para ver o, o quanto que o nosso programa, ele está realmente ampliando formas de se atuar, né, é, levando saúde emocional, eu fico muito feliz, de, os colegas quererem ouvir um pouquinho da Educação Emocional Positiva, da nossa experiência com a Educação Emocional Positiva, eu fico muito feliz, então, gente, é, retomando, eu tive que pensar retomando, acho que eu já falei tudo, tirem as dúvidas aqui, que a gente já recebido, Black Week, vou deixar o link, na fanpage, já fica direto, no, no Instagram, depois eu vou fazer aquele arrasta para cima, tá bom, eu vou ler, começar a ler, agora, os, o, as dúvidas, se tiver alguma dúvida, tá bom, eu vou responder para vocês, se tiver alguma, ficou alguma dúvida, que, 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 eu não falei, tá, aproveita que eu vou ler, tá bom, eu vou começar, não, vou começar pelo Instagram, porque o Instagram, ele tem tempo, porque depois, se dá o tempo da live, ele corta, e o Facebook, não, então, vou começar aqui pelo Instagram, oi, 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 lindona, adoro, lindona, adoro, beijicita, feriado, só que não, exatamente, profissional liberal, a gente tem que pensar, em como ampliar, o nosso campo de atuação, então, feriado, é, bem assim, estudando para as provas finais, psicologia de aprendizagem, ai gente, é lindo, estuda mesmo, provas finais, vixi, estudei muito, e continue estudando, tempo interminado, oba, oi, oi, tá, show, opa, livros, super psico, obrigada, bagagem recheada, é, a gente tem que, é muito importante, eu falo dos meus livros, porque é muito importante, né, é, ai gente, ainda bem que você falou, e também vai o meu primeiro livro, Educação Emocional Positiva, vai dentro do kit, eu já estava esquecendo, vai dentro do kit também, gente do céu, e eu não tenho um livro aqui, perto de mim, para mostrar, ainda bem que você falou, que você falou, e eu me lembrei, dentro do kit, também vai o meu primeiro livro, Educação Emocional Positiva, saber lidar com as emoções, é uma importante lição, eu falo dos meus livros, porque a gente tem que mostrar, todo embasamento, a gente tem que mostrar aquilo que, 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 tudo aquilo que, que, as nossas ideias, tem que estar embasada, tá, é, opa, pedagogia, estudante em graduação, pode, pode sim, dentro da área de educação, de saúde, educação, serviço social e RH, pode, tá bom, estudantes ainda em graduação, pode, pode, dentro dessas áreas, pode sim, futuros colegas, pode, oi, oi, sair da teoria e partir para a ação, isso é transformador, isso mesmo, a gente tem que ir, para a ação, que faz toda a diferença, tá, opa, oi, as atividades seriam adaptáveis, para os mais pequenos, então, é, para os menores, nós temos o programa Ciranda, que é o outro curso, tá, que é para as crianças abaixo dos seis anos, tá, é esse o curso que abre as inscrições na segunda? Isso mesmo, com desconto, não perde, Elaine, Elaine, eu vou deixar o link, tá, não perde, tá, para o Ciranda também terá desconto? Não, para o Ciranda não terá desconto, somente para o nosso curso de formação, tá, link dos grupos está na bio, ah, é verdade, também está, está na bio, é, a Lu lembrou, verdade, quem puder investir nessa área, vale muito a pena, vale mesmo, é, Oi, Miri, é possível aplicar o método na escola, sem ter formação? Não, nem entendi, não, o nosso curso, sem ter formação, não, para fazer o nosso curso, tem que ser profissional, da área da saúde, educação, serviço social e RH, tá, pode ser estudante de graduação, tá, esse material que você apresentou, é incluso no curso que começa a segunda? Sim, começa as inscrições na segunda, tá bom? Ok, agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou aqui, ó, pode colocar o link do WhatsApp? Vou colocar, estou ansiosa, sou psicóloga, atua TCC, ótimo, isso, quero começar a fazer o grupo de educação emocional para todas as idades, sou da capital, zona oeste, eu sou da zona leste, é, quero saber da possibilidade de usar o material como apoio, sem obrigatoriedade de usar o caderno para cada paciente, então, aí não é o programa, o nosso programa, educação emocional positiva, o que caracteriza ele, ele não é rígido, tá, ele não é rígido, mas tem que ter o caderno, porque senão ele descaracteriza, porque como a gente tem facilitadores em todos os locais, antes eu falava só no Brasil, a gente já expandiu, a gente tem na Alemanha, nós temos no Japão, na Espanha, Argentina, nos Estados Unidos e Canadá, esses são os países que eu estou sabendo, se a gente não segue, pelo menos as atividades, do caderno de atividades, descaracteriza o programa, então o programa educação emocional positiva, é uma metodologia, é um programa, tá, então se não usa os cadernos, então não está aplicando o programa, tá, com adolescentes e adultos, quanto tempo eu levo para receber os kits, então, o correio, o correio nos dá um prazo de 20 dias úteis, a partir da postagem, geralmente, a gente posta 3 dias após que a pessoa efetivou a compra, aí depois desses 3 dias, tem que contar 20 dias úteis, tá, que é o prazo que o correio nos dá, tá bom, qual o início, qual o início e término do curso, qual a duração do excesso, do recesso, do acesso, Ana Paula, você escreveu certo, eu li errado, sorry, é, o nosso curso, as aulas são gravadas, tá, ainda bem que você perguntou isso, que eu já lembrei de falar outra coisa, as aulas são gravadas, e a pessoa, ela tem acesso, as aulas, durante dois anos, então pode ver, rever, quantas vezes quiser, pode cansar de me ver, durante dois anos, tá, é, então acesso às aulas, dois anos, e quem se torna nosso aluno, né, quem faz o nosso curso, tem acesso a um grupo fechado, dentro do Facebook, onde eu dou algumas, dou aulas ao vivo, eu sempre brinco, que o nosso curso de educação emocional positiva, é um curso que não termina quando acaba, porque nesse grupo fechado, tem trocas, né, as meninas postam, as imagens, postam as atividades, perguntas, todas as dúvidas, eu respondo só por lá, tá, então, Miriam, como que eu faço tal coisa, tá, 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 olha, vamos fazer, faz isso, assim, assim, né, eu sempre respondo, tá, quando tem dúvidas específicas do programa, do conteúdo do programa, eu tenho uma equipe, que responde também, tanto pelo WhatsApp, mas também pelo grupo fechado, em termos, assim, do suporte do programa, tá, então, você não fica sozinha, você não fica sozinha, e eu gravo aulas ao vivo, lá nesse grupo fechado, tá, então, são aulas complementares, os temas complementares, tá, é, eu respondi, respondi, né, eu respondi, fica disponível durante dois anos, e as aulas, como elas são gravadas, assim que a pessoa, ela adquire o nosso grupo, ela já recebe um acesso, ao nosso, o acesso, recebe por e-mail, o link de acesso, para o nosso curso, é melhor eu falar devagar, que daí eu falo bonitinho, tá, é, pra quem se inscreveu, receberá o link, para finalizar a inscrição, isso, chega no e-mail, e é pelo, pela plataforma Hotmart, isso, a partir de, finalizou a compra, já recebe o link, certo, meus amores, espero vocês, Black Week, não perde a oportunidade, última, turma do ano, super desconto, tá, e vejam, e vejam, é, quem está na, me inscrevi na semana passada, mas, não recebi confirmação, coloquei meu nome também, na lista de espera, quem está na lista de espera, como receberá o acesso, é, recebe por e-mail, mas, Ana, Ana Paula, Ana Paula, qual que é, por via das dúvidas, segura o morro de pé, é, eu vou deixar, vou deixar o link, né, é, e esse é por, por WhatsApp, você vai participar de um grupo de WhatsApp, tá, se der grupo cheio, tenta de novo, porque daí se abre um novo grupo, tá bom, que a gente tem tido, graças a Deus, muita procura, né, nós já somos mais de 3 mil facilitadores, estamos beirando aos 4 mil facilitadores, do programa de educação emocional positiva, pelo Brasil, e pelo mundo, gente, é pelo mundo, olha só, então, não perca a oportunidade, Black Week, a educação emocional positiva, como uma forma de ampliar o campo de atuação, pra gente espalhar a saúde emocional, competências socioemocionais, habilidades para o bem estar, que é disso, que a gente tá precisando, certo, gente? Beijo grande, tchau, tchau, vejo vocês no curso, hein, beijo. Tchau,